Meu amigo Leonardo Dias, de Maceió, uma grande liderança, um líder nato, com vocês, Leonardo. E aí, pessoal, tudo bem? Como vai? Obrigado, Xômen, aí pelo convite, amigo. Prazer, viu, estar aqui conversando com você. E aí, como estão os planos para 2020? Estamos correndo, Xômen. A gente vem de uma história de ativismo político desde 2014, que nasceu lá na fundação dos movimentos de rua, naquele momento onde surgiram esses primeiros movimentos, que até hoje persistem, são seis anos de ativismo. Eu tive uma participação bastante ativa. 2020, eu acho que o grande desafio agora é a gente furar o sistema aqui no âmbito municipal, que a gente ainda não conseguiu. Então, em 2016, eu fui candidato, mas naquele momento eu ainda era muito desconhecido pela maioria das pessoas. E de lá pra cá, muita gente começou a conhecer o meu trabalho, o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí em favor do Brasil, em cima daquelas pautas que a gente acredita. E aí, agora, nesse processo eleitoral, muito provavelmente eu vou estar inserido, disputando aí uma das vagas na Câmara de Vereadores de Maceió. Então, além da militância que a gente desenvolveu aí, principalmente esse ano, quanto à questão da medicação precoce, né? Porque o ano parou, né? Praticamente em março. Agora a gente entra numa nova fase, que é a retomada dos negócios, né? Também do comércio, enfim, e tudo isso. Mas também tem um desafio aí, além do meu campo pessoal de empreendedor, de conseguir viabilizar uma candidatura e conseguir entrar na Câmara para que a gente possa ter uma voz aqui conservadora, né? Dentro da Casa Legislativa, que hoje nós não temos. Então, basicamente hoje, os vereadores são aqueles vereadores de família, filho de não sei quem, filho de outro deputado, filho disso, filho disso, filho disso, ou pessoas com mandato há muito tempo. Então, é um desafio grande, né? Mas eu creio que a gente está indo bem. Eu estou acreditando que dessa vez a gente tem boa chance de conseguir a vereança, né? Vamos entregar na mão de Deus, assim. Eu, como cristão, fico muito tranquilo, entendeu, Xômei, também. Eu não enxergo o processo eleitoral como sendo uma finalidade. Eu acho que o processo eleitoral, na verdade, ele é uma consequência de um trabalho que é desenvolvido ao longo do tempo. Então, não acho que seja a coisa mais importante, mas tem muita importância dentro da mudança que a gente espera do Brasil. A gente já conseguiu muita coisa nesses seis anos, mas a gente sabe que tem uma luta muito grande. É muito difícil você mudar a história do país se você não estiver ocupando espaço de poder. Mas, sem uma base cultural mesmo, de pessoas que entendam que isso é importante, não vale nada. Então, eu acho que a gente chegou numa fase agora bastante diferente da que a gente tinha alguns anos atrás. A eleição do Bolsonaro contribuiu efetivamente com isso também, que as pessoas se descobriram, descobriram seus próprios valores. E agora chegou a hora da gente tentar furar esse bloqueio e conseguir essa vaga. Então, a briga é grande, briga de gente grande, briga com pessoas que gastam milhões de reais em campanhas. E a gente fazendo aquela campanha em estilo Bolsonaro. Eu sou um empreendedor, sou um microempresário, não posso chegar e vender minhas coisas, vender minhas coisas, porque da política eu não vou fazer um meio de vida. Não quero entrar na política para viver da política. Mas, na verdade, de usar a política em favor daquilo que a gente acredita. Então, é uma diferença grande aí para uma eleição normal, de um candidato normal. Leonardo... Pode falar. Não, é só porque eu ia aproveitar o gancho, para dizer que você falou que é um conservador, e eu também me identifico, e para nós conservadores, a democracia, a eleição, a representatividade, ela não é um meio para chegar ao tipo de ditadura que a gente queira. Ela é uma coisa para sempre, é uma maneira de a gente sempre ter o acesso da população aos seus representantes ao poder, às decisões que emanam do poder. Isso, para nós, é meio, mas é principalmente um fim. Só que a gente tem assistido no Brasil que essa coisa do... A representatividade está carecendo de uma... As pessoas não se sentem representadas no legislativo, porque, de repente, também existe que, assim, toda uma coisa do político profissional, daquele meio, aquela forma de cooptar cabos eleitorais, com campanhas com muito dinheiro, que acabam elegendo pessoas que não têm essa representatividade. Depois eu vou mostrar uma foto que você me mandou na campanha que você conduziu em Maceió, contra o aumento do número de vereadores, e também eu sei que você é dessa linha que defende que se enxugue esses gastos também, o legislativo gastar muito. Essas coisas acabam distorcendo a representação, porque acabam chamando pessoas que só estão interessadas em aproveitar aquela representação para se dar bem, né? E não tem uma representação popular mesmo, um sentido do que vai defender. Na verdade, assim, o que nós temos é um império do fisiologismo, né? Então, assim, são políticos que nascem em famílias de políticos e isso vai sendo repassado como uma capitania hereditária, né? E, além disso, pessoas que gastam milhões de reais. Então, eu vejo aqui, por exemplo, uma campanha de vereador aqui, tem gente que gasta um milhão e meio, mas o salário do cara nos quatro anos dá 480 mil líquido. Então, assim, pô, não tem conta que fecha, né? Então, existem outras formas não convencionais, vamos chamar assim, para usar um pouco de eufemismo, né? Que esse pessoal está ganhando dinheiro. Então, assim, a gente fica sem representatividade porque as pessoas, na verdade, gastam tanto dinheiro que terminam comprando os seus próprios mandatos. E é natural que a gente não se sinta representado. Então, aqui em Alagoas, em Maceió, a gente tem 20, são 21 vereadores hoje e aumentaram para 25. Embora a gente tenha feito esse esforço para que não aumentassem a quantidade de vereadores, nós não conseguimos. Eles aprovaram e aumentou para 25. Comparado com outros estados do país, não é tão grande assim a quantidade. Outras cidades, por exemplo, com pessoa, né? Mas, no momento em que a gente vive num país com essa dificuldade tão grande financeira, na hora de um aperto, na hora de uma reforma da Previdência, na hora de uma pandemia, você falar de aumentar a quantidade de vereadores sobre o argumento de que isso não aumenta o doodécimo, porque o doodécimo é constitucional ou qualquer coisa desse tipo, não tem o menor sentido. Não, isso é um argumento furado. Só um minuto, 0511. Desculpa aí, Xôme, que a criança aqui atrapalhou. Vazou o som. Se quiser, não é gravado, mas não é editado. A gente toca como se fosse uma live aqui. Certo. Então, vamos lá. Vamos seguir. Vai tranquilo. É exatamente isso, Leonardo. Eu acho que esse é o ponto. Agora, tem muita gente que faz campanha, que não tem história, faz campanha, diz, ah, eu vou entrar lá, eu vou lutar para reduzir esses gastos e coisa e tal, e não se concretiza. Você tem clareza exatamente sobre isso e podemos esperar que essa posição será mantida quando você estiver lá. O que eu mais vejo, assim, viu, Xôme, é o que acontece. O maior problema hoje, que eu entendo, tá? Aqui, um vereador, o salário dele não é um salário, vamos dizer, alto, mas também não é um salário baixo, né? Eu acho que é um salário alto para a produção que se tem, né? Então, mandatos pífios e se pagando bastante. Então, você tem um salário do vereador em si, aqui, em torno de R$ 11.500. Então, para você tirar alguém com capacidade de representar bem do seu meio, do seu fundo de renda para poder estar lá trabalhando, você precisa remunerar razoavelmente bem. Porque senão a pessoa não vai ter interesse. Por exemplo, um executivo de uma empresa ganha R$ 20 mil, ganha R$ 30 mil. Então, um médio executivo. Então, o salário de R$ 11.500 não é de encher os olhos daquele cara mais preparado, de forma de abdicar a vida, entrar, concorrer a um processo legislativo e etc. O problema são os outros custos, né? O legislativo custa muito. Acessoria. Você tem muito penduricalho, né? Aí é carro alugado, é não sei o quê, é auxílio paletó, é auxílio disco. Então, isso aí é absurdo, né? Esses penduricalhos aí, para mim, não existem. Agora, isso financeiramente, a gente sabe que não representa tanto nas contas do governo, é mais por uma questão de moralização mesmo da política. Exemplo moral. Exatamente, né? Então, assim, o que mais dói, na verdade, é que quando você vai conhecendo um pouco mais a política, e vai entrando na política e vai vendo o que é realmente a política, é a quantidade de dinheiro que jorra de outros lugares, né? E não tão republicanos. É muito dinheiro, cara, que hoje se esvazia do que poderia estar indo para o pobre, né? Para o mais necessitado, para as pessoas, para o cidadão, e termina caindo em mãos de políticos. Então, isso é que realmente nos preocupa, entendeu? E a gente só vai conseguir mudar isso, não vai conseguir mudar com... Não vai adiantar, por exemplo, botar o Leonardo na Câmara de Vereadores e achar que o Leonardo vai acabar com todo o sistema. Não vai. Nem o presidente está conseguindo. O presidente da República sozinho não está conseguindo lá. E olha que o ministério dele é só de general, é só de gente com compromisso com a pátria, com amor à pátria, e mesmo assim não está conseguindo. Então, a gente só vai conseguir fazer isso dentro de um processo que vai demorar algumas décadas, infelizmente. Agora vamos entrar com um ou dois, na próxima eleição vamos ver se a gente bota cinco ou seis, para daqui a mais outra eleição a gente botar dez, doze, e quem sabe um dia a gente se tornar a maioria. Tem uma maioria de pessoas comprometidas em mudar o país, em realmente trabalhar para o país. E é triste quando a gente vê, Chome, que muitos daqueles que a gente acreditou, durante a eleição de 2018, demorou seis meses e já começou a mostrar a cara. Então, pessoas que foram eleitas dentro de um projeto, dentro de um processo, e menos de seis meses depois já virou as costas para ele e se agarrou com a política tradicional. Porque o dinheiro é muito fácil, o dinheiro corre muito rápido, muito fácil, na mão. Então, muita gente termina cedendo. E por isso que eu acho que o embasamento de valor é uma condição fundamental para que essa mudança venha. Eu tive uma live essa semana que passou com o Álvaro Mendes, que é um dos fundadores do Centro Nombosco, que é um centro católico, que trabalha a formação cultural de pessoas, de católicos, e que, dali daquele meio, saem candidatos. Eles conseguiram eleger a Cristo Nieto, como deputado federal, deputada federal, e elegeu um deputado estadual também. Então, assim, já é um avanço. Agora, nós só vamos conseguir realmente mudar esse país quando formos maioria nas casas legislativas. E eu acho que isso ainda tem um grande processo aí pela frente, que não vai ser fácil. Nossa mentalidade é corporativista, e a população não tem consciência do quanto o corporativismo suga as energias do país, as energias de quem trabalha e produz. Pois é. E fora isso, a gente termina elegendo pessoas em que a gente acredita, e que lá na frente mostra que não é nada daquilo. Nós vimos isso acontecer no partido do presidente, provavelmente vai acontecer no novo partido do presidente, em qualquer partido, em qualquer lugar, porque muitas vezes a pessoa pensa, pela imaturidade política do brasileiro, eles pensam que o cara estar num partido é um atestado de honestidade, de capacidade, ou de qualquer coisa desse tipo. Quando a gente sabe que em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, exceto, claro, que ninguém vai votar em partido de esquerda, porque a gente sabe que a finalidade maior da esquerda está muito bem clara, muito bem definida ao longo do percurso da nossa história. Então, mas assim, a dificuldade em você gerar pessoas preparadas, vamos dizer, intelectualmente, e pessoas firmes na presença dos valores de sua vida, e que estejam dispostas a se submeter a um processo político e entrar na cova dos leões, é que é difícil, porque a pessoa que tem uma consciência cristã de si próprio, sabe da marca do pecado original, sabe que é uma pessoa fraca, sabe que peca, reconhece os seus próprios pecados, fica com receio de entrar num ambiente onde o pecado reina. Então, assim, não é fácil esse convencimento, e esse foi um dos pontos que a gente debateu muito na live com o Alvin, para que a gente precisaria, no meu entendimento, eu até pensei nessa situação já, de a gente ter, tipo, assim, um bunker, ou um grupo de intercessão de pessoas ligadas à fé que pudessem dar suporte a essas pessoas que se elegeram, entendeu? Confessores, direção espiritual, ou qualquer coisa nesse sentido, de forma que a pessoa se mantenha fiel a algum propósito que assumiu lá atrás. Porque, às vezes, o pior não é nem você se eleger, o pior é você conseguir, lá dentro, fazer aquilo que você se propôs. Porque o sistema é muito duro, cara, é muito difícil. Então, esse processo de mudança ainda deve demorar bastante tempo, do meu ponto de vista. Essa militância católica também é uma coisa marcante na sua trajetória, né? Você tem, até aqui, mostrando a foto do, você, na tribuna aqui, com um padre, né? Contra a ideologia de gênero, né? Você defendeu a escola livre. Como é que essa marca, você traz de família essa questão do catolicismo, esses valores. Fala um pouco do como você sente a fé católica e valores de família e tal, essa questão toda. Como é que você se posiciona como católico? Bom, vamos lá. Eu nasci num ambiente católico. Meu pai e minha mãe, eles foram um dos fundadores da renovação católica, da renovação carismática, aqui em Alagoas. Então, eu, quando tinha seis anos, cinco anos, já participava de encontros de Pentecostes, já estava inserido nesse meio. Durante a minha adolescência, eu me afastei um pouco, que é normal, aquele momento de querer curtir a vida, curtir festas. Você foi um menino rebelde? Rapaz, eu não diria rebelde, porque eu também não fui, assim, um extremo, né? Mas eu aproveitei um pouco a vida. Então, assim, eu tenho algumas histórias aí que, assim, serviu para que a gente cresça, mas que não me deixam orgulhoso hoje, não. Entendeu? Mas eu me reencontrei com Deus por volta dos meus 17, 18 anos, por aí. Foi mais ou menos a época que eu também conheci minha mulher. Aí casei com 20, com 20 anos eu casei. Ainda estou com ela, né? Tenho 20 anos de casado, mais 4 anos de relacionamento. Então, são 24 anos. Eu tenho 40. Tenho mais vida com ela do que sem ela. Já não sei como é que é viver sem ela na minha vida. Então, eu sempre tive uma base religiosa grande. E, na verdade, assim, o meu ativismo político, ele nasceu de uma questão religiosa. O que é que aconteceu? Eu fui chamado aqui durante um tempo por uma pessoa da sociedade, que é muito benquista, que é um médico, que é o doutor Gerson Odilon, a apresentar um programa que ele fazia numa TV local, que era... Se chamava Caminhando com Maria, esse programa. E em uma dessas entrevistas que eu estava me preparando para fazer, o tema era o aborto, que eu ia entrevistar um padre que estava fazendo um ato contra o aborto. e eu comecei a estudar, para fazer essa entrevista. E comecei a ler o que é que estava tramitando nas casas legislativas e me encontrei com aquele caderno de teses do PT, depois com o fato que um deputado chamado Bassuma foi expulso por conta de dizer que era contra o aborto e tal. E comecei a ver que aquele negócio estava andando a passos largos dentro do Congresso. E se a gente não se movimentasse, em pouco tempo, isso aconteceria. Quando eu fui e fiz a entrevista com o padre, eu me senti na responsabilidade, porque eu vi uma luta praticamente solitária do padre naquilo. Então, até mesmo assim, sem um apoio grande da Arquidiocese, um evento pequeno para o tamanho da pauta, para a importância da pauta. E eu já não gostava do PT, desde o Mensalão, desde aquela coisa, e a Dilma estava no poder nessa época. E as eleições estavam chegando, era 2014. Eu disse, olha, não vou poder ficar só assistindo e criticando como eu venho fazendo a minha vida inteira. E aí resolvi me engajar. Mandei fazer uns adesivos daquele fora Dilma, leva o PT junto, por minha conta. depois conseguir encontrar um grupo que estava fazendo também essa mesma coisa aqui em Maceió. E a gente se conheceu e terminou fundando um movimento, o que se chama o Movimento Brasil. Isso nasceu lá em 2014, logo após a vitória da Dilma. A gente se reuniu e decidiu não desistir do Brasil naquele momento. E aí a gente fez o movimento, o chamado Movimento Brasil. Então, o que me levou ao ativismo político, na verdade, foi a minha condição de cristão. Não foi questão econômica, não foi pensando em ditadura, em nada disso. Na verdade, eu nem tinha conhecimento intelectual para imaginar a que ponto poderíamos chegar. Naquele momento, a minha preocupação era basicamente o aborto. Mas a gente vai lendo, vai estudando. O Luiz Vila teve um papel preponderante nisso, nessa minha formação. Me apresentou muita coisa e eu li bastante com indicações dele, conheci o Olavo de Cavalho e fui formando minha base sólida de tudo aquilo que eu sempre acreditei, mas que nunca tinha me identificado. Então, se alguém em 2014 perguntar se é um conservador, eu não saberia nem responder se sim ou se não. Apesar de na escola o povo já me chamava de moralista, dizia que eu era moralista. Acho que o moralista era mais um conservador, vamos dizer assim. E a minha história foi essa. Em 2015, por isso que dessa foto que você mostrou, em 2015, a gente descobriu os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação tinham vindo cheio de gênero, que o Conselho Nacional de Educação tinha inserido isso no modelo dos planos locais e disseminado isso em todo o país. Quando eu vi aquele negócio que eu li, eu tomei um choque, eu digo, meu Deus, o que é que vão fazer com as nossas crianças? E aí, a gente fundou um outro movimento. Então, a gente permaneceu com o Movimento Brasil, mas aí eu fundei um em paralelo, que era o Alagoas contra a Doutrinação Escolar, que a gente começou a fazer o trabalho em cima de educação. E aí, eu tenho uma militância também, além dessa militância política, vamos dizer assim, numa linha de corrupção e etc., eu tenho essa linha na educação. Então, a gente montou esse movimento, conseguiu o apoio da Arquidiocese, de igrejas evangélicas, principalmente a Assembleia de Deus, que foi super engajada. Então, agradeço demais o pessoal da Assembleia de Deus também por ter participado de forma bastante presença, presente mesmo. e nós conseguimos, aqui tem 102 municípios em Alagoas, passou pela minha mão mais ou menos 45 municípios. Então, pelo menos desses 45 municípios, eu posso garantir que a gente conseguiu tirar a ideologia de gênero. Então, eu revisava os planos municipais. Eu tenho fatos suas aqui de câmaras de vereadores, né? Isso, participava de audiência pública, enfim, ia para a pancada mesmo, entendeu? Para a gente conseguir retirar isso. Em alguns lugares, naturalmente, foi mais fácil, principalmente interior, né? Porque o brasileiro, ele é conservador em si, então, quando ele sabia, quando ele começava a ter a informação do que era aquilo, se horrorizava e, na hora, mandava retirar. agora, nas capitais, tanto aqui em Maceió, o plano municipal quanto o plano estadual, a batalha foi um pouco pesada, né? Porque aí você tem a militância LGBT mais presente, você tinha os sindicatos de forma mais estruturada do que nos interiores, então, a briga foi muito grande. Então, em 2015, 2016, foram os anos que a gente fez essa questão aí da ideologia de gênero e, enquanto a gente estava defendendo essa questão da ideologia de gênero, para tirar, a gente adotou uma estratégia de fazer um ataque paralelo e aí entrou Escola Sem Partido, que aqui em Maceió a gente chamou de escola livre até mesmo para despistar o pessoal. Então, enquanto eles estavam só preocupados lá com a ideologia de gênero, a gente estava com outro projeto correndo em paralelo sem eles notarem. É tanto que eles só descobriram depois que já estava aprovado. Então, quando aprovou na Assembleia, eles puxaram. Foi um marco para o país todo, né? Foi uma coisa... É, pois é. Então, quando eles descobriram, aí puxa a vida. Então, aprovou Escola Sem Partido. Aí, caiu de palco em cima do governador, para o governador vetar, o governador vetou. A gente derrubou o veto para o governador na Assembleia, mas, infelizmente, o Barroso, ministro Barroso do STF, deu um a liminar e derrubou a lei, deixou a lei em suspense. Inclusive, eu estive lá no Congresso falando, com alguns deputados, inclusive, com o daí da Bahia, o deputado José Carlos Aleluia, que era deputado hoje, acho que não é mais. Tem alguma foto aí. Pronto. Eu estive lá com ele, com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro e tal, e tratando sobre isso. Então, em 2016 e 2017, a gente conseguiu a Escola Sem Partido, que é o único Estado, na verdade, a nível estadual, é o único Estado que aprovou o projeto Escola Sem Partido pela luz. Foi aí que você conheceu o Jair Bolsonaro? Pessoalmente, sim. Na verdade, eu já acompanhava ele. A primeira vez que eu botei Bolsonaro presidente tem a foto sua com ele. Isso. Em 2016, nessa oportunidade, eu conheci ele pessoalmente. Inclusive, fui candidato a vereador pelo partido que ele estava, que era o PSC naquela época. E gravei um vídeo com ele, ele me apoiando na campanha, nessa oportunidade. Já em cima do Deus, família e pátria, que é aquilo que na verdade a gente defende. E naquele tempo até saiu matéria no jornal por causa que eu tinha gravado esse vídeo com o Bolsonaro. Era tão inusitado alguém chegar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era tido como louco. Até 2018, ninguém dava valor nenhum, nem acreditava que ele pudesse chegar onde ele chegou. Depois, os vídeos com ele viraram moda. Mas, em 2016, até então, eram poucos os que se atreviam a se identificar ou a ligar a sua imagem a Bolsonaro. E você vai coordenar a campanha em 2018 em Alagoas, né? Você vai percorrer o Estado todo coordenando essa campanha. Conta essa experiência aí. 2018, o que foi que eu fiz? Eu poderia, acho que, ter saído o candidato em 2018. Só que eu vi, ainda em fevereiro ou março de 2018, quer dizer, bem antes da eleição, a eleição foi em outubro, em fevereiro e março, eu vi o que o PSL iria se transformar. Então, diante do que eu presenciei dentro do PSL, eu resolvi não sair candidato. Eu digo, olha, não vou, porque eu sei que esse negócio vai feder lá na frente. O que eu sempre quis foi fazer a campanha do Bolsonaro. Eu digo, então, vamos fazer o seguinte, eu não vou ser candidato, como eu disse, para mim, o processo eleitoral não é uma finalidade, vamos dizer, um objetivo final, é um meio, então, eu preferi abrir mão da minha candidatura e tocar a campanha do Bolsonaro. Então, os movimentos aqui se reuniram, fizemos uma vaquinha entre as pessoas, entre os membros, entre quem quisesse doar, e a gente saiu o estado inteiro, cara, assim, a gente montou a equipe, ia de Kombi, de van, para o interior, para o sertão, então, passei 15 dias, 20 dias, no sertão direto, sem voltar. Na minha empresa, eu passei 45 dias do segundo turno todinho, sem fechar nem o caixa da minha empresa. Se você perguntasse assim, quanto é que tem sua empresa hoje de dinheiro, eu não sabia, porque eu passei 45 dias sem ir. Eu passei 20 dias no sertão, sendo expulso de feira na base da Peixeira, indo de casa em casa, tirando a imagem, porque onde você chegava. E aí, uma dificuldade que a gente tem muito grande também é o seguinte, a esquerda, o PT principalmente, eles têm presença em 100% dos municípios através dos sindicatos, e nós não temos isso. Então, a gente, para quebrar o discurso de que Bolsonaro ia matar o gay, ia matar o pobre, ia matar o nordestino, foi pesado. Agora, nós tivemos um trabalho... Ia tirar o Bolsa Família, né? Além disso, ia tirar o Bolsa Família, ia fazer um inferno na vida do sertanejo. Então, o desafio de você viajar pelo sertão do Nordeste falando sobre o Bolsonaro é pesado, foi bem complicado. Mas a gente fez um bom trabalho, assim, os outros dias da campanha eu passei em Maceió, mas viajando sempre para as cidades próximas. Então, era uma carreata num dia num lugar, uma carreata no dia no outro, e por aí foi. Então, todo dia tinha atividade de campanha no Bolsonaro, e a única vez que eu estive presencialmente com o Bolsonaro foi essa, em 2016. Foi a única vez. Então, a gente faz pelo que a gente acredita, não é por querer, ou por estar próximo, por querer cargo, qualquer coisa nesse tipo. Você nem pediu, nem ganhou cargo. Não, 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 não pedi, não ganhei, nem sei se quer, ajuda bem, nem sei se queria. Então, assim, a gente fez pelo que a gente acredita, né? E Bolsonaro, ele, ele, ele não é a pessoa do Bolsonaro, não é isso que é importante, assim, como conservador, porque, não, você termina caindo num, num, numa idolatria, né? É, não, é um culto à personalidade. Claro, e a gente sabe que ele tem falha, a gente sabe que ele vai ter dificuldade. Agora, ele representou naquele momento as ideias que sempre estiveram embutidas na gente e que a gente nunca teve como se expressar. E foi por isso que ele ganhou, porque as pessoas enxergaram nele aquilo que sempre pensou, mas que sempre teve vergonha de dizer, né? Sempre ficou para trás. E, assim, ele nasceu com essa, essa voz diferente, de tudo que estava posto. E por isso que ele ganhou. Então, hoje, o governo dele, no meu ponto de vista, tem mais acerto do que erros, muito mais acerto do que erros. Não é perfeito, eu, de vez em quando, teço alguma, alguma crítica pontual, alguma questão pontual, mas a gente sabe que em 2022, dificilmente, a gente vai ter uma outra pessoa que represente aquilo que a gente acredita, né? Então, há uma escassez muito grande de pessoas que a gente possa estar disposto a dar a nossa contribuição um pouco além do normal, que é só votar. Então, eu acho que o engajamento da gente é muito importante. E aí, em 2018, eu tive essa missão daqui de Alagoas de tocar a campanha do Bolsonaro, claro, com o suporte dos movimentos de rua e com a contribuição de centenas de pessoas que doaram, que fizeram adesivos, que me entregavam, vai e leva para o interior esses adesivos aqui para fazer. E a gente foi feito assim, cara, tudo no amor, tudo na paixão, todo mundo doando mais do que o próprio voto. E é tanto que Maceió, ele teve a maior votação proporcional do Nordeste. Foi aqui em Maceió, teve 56% dos votos. E hoje ele tem, segundo uma pesquisa que fizeram, tem 62% de aprovação em Maceió. O que é fantástico, porque assim, o Nordeste, normalmente, ele tem uma tendência mais petista, né? A Bahia, Pernambuco, principalmente, Sergipe, Maranhão, são estados onde a esquerda é muito forte, o PT é muito forte. e aqui a gente vai conseguindo quebrar esse negócio. Vai conseguindo aí trazer uma visão... O lado bom do Nordeste é que o povo é realista, né? O povo avalia pelas coisas que se faz, né? Eu vejo lá em Sergipe, que você conhece bem, a BR-101, as obras estão acontecendo, né? Finalmente. Passou muitos anos parada. Aí a BR-101 de Alagoas também precisa muito, né? E você está tendo um ministro que está olhando para a gente para isso, que é o Tarcísio. Mas vamos falar um pouco. Um dos melhores ministros que nós temos é o Tarcísio. O cara é uma máquina de trabalho. O que eu tenho curiosidade, eu acho que todo mundo tem curiosidade, é o seu trabalho como empreendedor. Como é que foi isso? Como é que você começou nessa coisa de empreender, de ter o comércio? Como é que isso funciona no dia a dia? Como é que é seu amor ao trabalho, ao empreendimento? Como é que... Como é que... é isso na sua vida? Vamos lá. Eu, quando entrei na faculdade, com 18 anos, eu tive minha primeira experiência como empreendedor. Eu trouxe para cá, para Maceió, uma tecnologia que era israelense de internet via rádio ainda. Então, aquelas primeiras internet via rádio, que era de alta velocidade, porque até então só não existia aquele modemzinho lá, ISDN. Nenhum ADSL existia ainda nas capitais aqui, que é o tal Velox, né? Então, não tinha nem chegado a isso ainda. Velocidade era 128k, bem... Muito precário. E a gente trouxe uma tecnologia israelense. A gente ficou com essa empresa, acho que dois anos e meio, depois a gente conseguiu negociar ela num valor interessante, e eu entrei na Telemar, na antiga Telemar, logo depois do processo de privatização. Passei na Telemar dez anos da minha vida. Telemar e Oi, né? Aí, porque depois houve a fusão com a operadora móvel. E durante esse tempo eu morei em vários lugares, né? Eu entrei aqui em Alagoas, com seis meses já tinha sido transferido para a Bahia. Na Bahia, acho que com uns quatro meses eu fui promovido, eu fui o gestor mais novo da Telemar, na minha época. Eu tinha 22 anos, 23 anos, já tinha cargo de gestão na Oi. Depois, isso em Salvador. Depois fui morar em Lhéu, depois fui para Sergipe, depois vim para Alagoas de novo, depois fui para Pernambuco. E durante esse tempo eu atendi muito governo também. Então, eu tinha já um relacionamento com as esferas de governo e uma experiência de tratar com esse tipo de coisa que me ajuda muito hoje, né? Por exemplo, na minha história de ativismo político. eu sei muito bem como funcionam essas questões políticas e a visão do político tradicional como é. E isso me ajudou muito aí nessas articulações que foram necessárias para a gente aprovar esses projetos todos. E aí, eu estava há 10 anos já e cansei, né? Quando estava em Recife, não estava mais feliz. E aí, resolvi sair. Aí, na saída, eu tinha conhecido uma sorveteria em João Pessoa, chamava Delícia Juscerrado, que tinha um produto completamente diferenciado. E, pô, toda vez que eu ia lá, eu adorava, ficava lá testando aqueles sabores todos que eles tinham, achava bastante interessante. E terminei... E você gostava de sorvete, né? Quer dizer, o fato... É, veja, eu nunca fui muito fã de sorvete, vamos dizer assim. Mas o diferencial é que me fez gostar mesmo, assim. Pô, você sentar ali e tomar 5, 6 picolés de café, de jatobá, de não sei o quê, cada sabor diferente, entendeu? Você ficava se divertindo, na verdade, também. Então, era uma diversão, um negócio interessante. E aí, eu resolvi trazer essa franquia para aqui, para Alagoas. Passamos uns 2 dias, 3 dias, uns 2 ou 3 anos com essa marca, mas os impostos para trazer o produto se tornaram inviáveis. Então, você pagar 27% do valor da nota na entrada, antes mesmo de você vender e ainda pagar mais imposto em cima do que se vende, era um negócio que dificultava demais. Então, terminou inviabilizando, né? E aí, eu botei uma marca própria. Então, eu tenho hoje uma sorveteria na praia de Maceió, aqui na Pajussara, que é, na verdade, o melhor, no melhor quarteirão, vamos dizer assim, o quarteirão mais turístico da praia. E trabalho com sorvete, com sanduíches, etc. Já tem a empresa hoje, desde 2011, tem 9 anos aí de história já. Próximo ano, a gente faz 10 anos, se o nosso imperador deixar a gente voltar a trabalhar aqui, porque, infelizmente, ainda estamos fechados, sofrendo bastante, são praticamente 4 meses já sem poder trabalhar. Com certeza vai voltar. Agora, você já fidelizou uma clientela, você já tem um relacionamento, isso também te dá muita satisfação, não é? A gente tem dois tipos de público aqui, o meu público hoje é muito forte do turismo. Como eu estou em uma área muito turística, é uma área até pouco frequentada pelos próprios maceioenses, termina o turista dominando aquela região ali da feirinha de artesanato, quem conhece Maceió sabe como é. então a gente tem o público local, mas o turismo é muito importante. E isso, para mim, representa um desafio nesse momento, porque a retomada do turismo não vai ser tão rápida. então agora na... Eu já acredito, eu sou um pouco mais otimista, eu acredito que você acumula, quando você proíbe alguma coisa, como se restringe algo, ela volta com força. Eu tenho... Eu acredito muito isso, eu acredito muito isso em muitos segmentos. Nós já estamos vendo isso... O grande problema do setor turístico é a ausência de malha aérea. Então, enquanto não for normalizado num país inteiro a malha aérea, você não tem um fluxo de turismo grande, você vai ter aquele turismo local, o pessoal de Aracaju que vem para cá, o pessoal de Recife, Salvador, mas assim, o fluxo de turismo do Sudeste, que é o nosso grande forte, e do Centro-Oeste também, nós recebemos muito turista aqui de Brasília, esse vai demorar um pouquinho mais. Então, representa um desafio maior e uma readaptação também da empresa. então, a gente precisa dar uma modificada aqui de forma que a gente consiga atrair mais o público local. Então, esse desafio a gente vai ter nos próximos dias de forma que a gente consiga ganhar um percentual de participação de mercado maior dentro do cliente e do consumidor de Maceió. Já que a gente não vai ter esse turismo durante um mês, mais dois meses, eu acredito que a gente tenha essa dificuldade. Mas faz parte do negócio, o comerciante tem que estar preparado para essas coisas. Esse é o segredo de se manter de pé. E a gente sabe o peso do Estado, o peso da dificuldade, o que eu acho absurdo, Xôme, é a gente receber uma taxa de funcionamento para pagar da Prefeitura quando a gente está impedido de funcionar. É cômico, o papel do Estado nisso tudo. você vê o governo federal fazendo todo o esforço que está fazendo para manter os empregos, dando auxílio emergencial, permitindo suspensão de contrato com eles pagando o salário do funcionário, permitindo a redução de jornada com eles dando a diferença durante já 90 dias. Provavelmente, isso vai ser prorrogado mais um pouco para frente. E as esferas estadual e municipal sem contribuir com absolutamente nada. é muito difícil, é muito difícil. Aqui, nem o mesmo IPVA o governador se dignou a prorrogar ou a parcelar mais para frente, jogar mais para frente, nada. Então, a gente fica muito na mão da esfera governamental e nessa hora era que era importante a gente ter uma pessoa mais de mercado nessas posições. Eu tenho certeza que se a gente tivesse uma pessoa de mercado nessas posições, iria dar mais preocupado com a manutenção do emprego das pessoas e não apenas em arrecadar, em arrecadar para manter uma estrutura pesadíssima, injusta, e que muitas vezes o dinheiro vai para atitudes incorretas. Infelizmente, é a realidade do Brasil quase todo. A gente vê aí o ministro essa semana, um ex-secretário do Rio de Janeiro foi preso, acho que ontem, 5 milhões de reais na casa do cara em espécie. Isso é um absurdo. O cara roubar dinheiro da saúde no momento em que tanta gente está morrendo precisando, eu não sei como é que uma pessoa dessa consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir. Você contou nas redes sociais agora há alguns dias que você presenciou em Maceió situações desse atendimento nos hospitais. Como é que foi isso? Conta para a gente como é que foi. Porque você também teve com o vírus você contraiu e você constatou como é que foi esse drama que você viveu. Bom, vê só, eu sempre tive o entendimento que em determinado momento iria ser necessário se fechar os estabelecimentos, se fechar para dar uma diminuída no ritmo de contaminação do vírus. Eu acho que houve uma grande precipitação dos governadores. Até porque isso ia acontecer naturalmente, as pessoas, se você não tiver assinado, elas iam se isolar. Isso. Então, assim, deu muita polêmica essa questão de isolamento, de isolamento vertical, horizontal, enfim. Deu uma polêmica muito grande. Eu, sinceramente, me preocupava muito mais com tratamento do que com isso. Eu acho que o que aconteceu, os governadores erraram na hora de fechar muito cedo. Por exemplo, aqui em Alagoas, durante 30 dias e tudo fechado, nós tivemos 18 mortes e 171 infectados ao longo de 30 dias. Hoje, a gente tem 18 mortes e 800 infectados por dia e o comércio está abrindo. Então, assim, ah, mas era para estruturar a saúde. É muito fácil você dizer que é para estruturar a saúde quando os governos nos últimos 10 anos cancelaram mais de 40 mil leitos do SUS. Então, esses caras que estão no poder desmontaram esse país ao longo das últimas décadas e só no SUS foram mais de 40 mil leitos que esses caras tiraram. E agora, aí, quem paga o preço é a iniciativa privada e o povo durante 30 dias para que eles possam se organizar de um vírus que já sabia-se da existência dele desde novembro do ano passado e ninguém estava nem aí para os efeitos que ele causaria nos estados. Então, houve uma negligência e uma incompetência muito grande. Mas, eu basicamente, se chamar eu, eu digo assim, eu estava saindo de casa porque eu, diferente da grande maioria das pessoas desse país, ainda tinha alguma reserva. Então, eu consegui me dar o luxo de ficar em casa. E mesmo estando em casa só saindo para supermercado para o extremamente necessário para pagar funcionários da empresa, alguma coisa desse tipo, nós pegamos lá em casa. Minha filha foi a primeira a ter os sintomas, ela tem 14 anos e no dia que ela perdeu o olfato e o paladar, eu decidi levar ela para fazer um eletrocardiograma para a gente poder administrar a medicação precoce, no caso a hidroxicloroquina. A gente nunca tinha feito um eletro nela, nunca teve a necessidade. E para que eu não deixasse ela entrar sozinha no gripário, na área de COVID, eu também disse que estava com sintoma e fui junto com ela para lá. No momento em que nós estávamos lá cheio de gente, muita gente, um caos no hospital, eu estou falando aqui de um hospital particular e não é aquele que é mais procurado pelas pessoas, porque ele nem sabia o que ele estava tratando sobre COVID também, que é o hospital do coração, na verdade, tem um vizinho que é o Arthur Ramos, que é muito mais procurado, e eu já não fui no Arthur Ramos por conta disso, vai estar cheio, vamos no hospital do coração. E eu presenciei uma cena lamentável, que deu graças a Deus que eu estava do lado da minha filha, que chega um cara com um saturando muito baixo, teve uma parada cardíaca na nossa frente, e tentaram entubar ele, enfim, ressuscitar durante uma hora, e não conseguiram, infelizmente, ele veio a óbito, passou mais, depois dessa uma hora, com toda a equipe médica lá, focada em tentar recuperar o cara, depois disso, passaram mais duas horas para que a médica pudesse retornar, e a enfermeira chorando, desesperada, porque não conseguia dar conta, é uma situação de caos, uma situação de guerra, e muita gente chega hoje e diz, pô, Leonardo, você sumiu um pouco na época do Covid e tal, eu digo, olha, eu não podia, como cristão, nunca, colocar a minha responsabilidade com o próximo mais do que a ideologia política ou estratégia política ou mesmo a econômica, entendeu, Xômei? Eu conheço muitos médicos, tanto que eu consegui uma assinatura um abaixo-assinado com 111 médicos para que fosse adotada a medicação precoce, denunciei, inclusive, ao Ministério Público o que o governo não vinha aplicando, o que o governo vinha tratando as pessoas somente com dipirona, isso gerou, inclusive, um novo protopolo que foi publicado no Diário Oficial em Alagoas, através da minha denúncia, mas eu não podia nunca, estando conversando com médicos, perguntando como é que estava a situação nos hospitais, todos eles dizendo que estavam lotados, que estavam loucura, que ficassem em casa, e médicos de direita, médicos que pensam como a gente, médicos que apoiam o Bolsonaro, que votaram no Bolsonaro, que pagam hot dó também para o Bolsonaro, né, então, que participam com a gente de manifestação há cinco, seis anos, chegar e dizer, não, vamos flexibilizar tudo, vamos para a rua e seja o que Deus quiser, né, então, eu, com o meu senso cristão, eu não poderia nunca fazer isso, graças a Deus, eu tive a oportunidade que muitos não tiveram, que foi de medicar cedo, minha filha, logo que a gente fez o exame de coração e estava tudo bem, ela já entrou na medicação, ela tomou ivermectina, tomou hidroxifloroquina, azitromicina, e depois que começou a tomar não teve qualquer outro sintoma além do que ela já estava até aquele momento, eu, como já sabia que ia me contaminar, porque eu entrei no gripário, né, então, assim, eu não tinha sintoma, mas eu tinha certeza que depois daquela estadia lá no hospital, eu estaria também doente, então, no outro dia eu já tomei a ivermectina e fiquei esperando os sintomas aparecerem, com três dias eles vieram, já entrei na hidroxifloroquina, e na azitromicina e no zinco, e também meus sintomas foram, graças a Deus, bastante fracos, né, então, para não dizer que eu não tive febre, eu tive um dia com febrículazinha de 37,5 e, basicamente, um desconforto intestinal por conta da, até mesmo da azitromicina e nada mais do que isso, um pouco de dor no corpo durante um dia, então, assim, foi muito tranquilo e eu, eu, eu acredito muito que a medicação colaborou para isso, eu sou hipertenso, né, então, estou no grupo de risco e, graças a Deus, não tive absolutamente nada. Muito se fala sobre a medicação, se tem ou não tem, se serve, se não serve, o que eu vejo é uma militância muito grande para se descreditar, 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 descreditar não seria a palavra, descredibilizar, na verdade, qualquer tipo de medicação que possa ter um efeito positivo, estão fazendo agora... parece que tem uma politização excessiva de uma questão médica, né? Pois é, então, assim, só porque foi o Trump e o Bolsonaro que falaram, então, não pode, essa medicação não pode servir, né, quando a gente sabe que é uma medicação que estava aí há 70 anos, uns 80 anos, nem de receita precisava para comprar, né, não tinha nada gritante, ninguém nunca esculhambou por causa dos efeitos colaterais e, de repente, essa medicação virou um veneno. Então, houve uma politização muito grande, infelizmente, e isso terminou privando muita gente de receber a medicação precoce e aí a gente teve um número de... ainda está tendo, na verdade, né, um número de falecimentos muito grande. Aqui em Maceió, graças a Deus, a gente passou da pior fase na capital. Hoje a capital a gente tem um número de mortes bem abaixo do que a gente já vinha tendo há 15 dias atrás, 20 dias atrás. Então, o nosso problema hoje aqui é basicamente no interior, que daqui a pouco também, Deus quiser, vai passar. O fato é que as pessoas tiveram que se contaminar, não teve jeito, porque a quarentena só funciona para quem pode ficar em casa, para a grande maioria da população que depende do seu trabalho, que depende de vender hoje para comer amanhã, essa pessoa não tem como ficar em casa e terminou indo para a rua e muitas delas se contaminaram, mas muitos também, como eu, que estavam em casa se contaminaram. Então, assim, o fato é, eu acho que o preço que a gente vai pagar com essa quarentena, ele foi muito mais alto do que poderia ter sido se os nossos governadores tivessem tido um pouco mais de sensibilidade, inteligência e, principalmente, se ao longo desses 10 anos os recursos da saúde tivessem sido gastos com a saúde. Então, hoje eu vejo muito interesse também de pessoas querendo prorrogar essas quarentenas para continuarem a ir licitando, não licitando, mas comprando sem licitação nenhuma e você já vê os efeitos disso nas várias operações da Polícia Federal em todo o Brasil acontecendo. Leonardo, você sabe que eu tenho o livro História do Brasil vira lata, uma das coisas, você conhece também a história, sabe que o Nordeste já foi a região mais rica do país e foi o centro de uma riqueza que em 1650 o Brasil era um dos países mais ricos do mundo. Isso durou muito tempo, também era a região mais educada, de melhores níveis educacionais e hoje o Nordeste há muito tempo já, desde que você nasceu já, é associado à pobreza e a gente vê essa pobreza principalmente no interior de Alagoas. Como é que você vê as possibilidades de sair disso? Qual é a saída para você ter o Nordeste, o Estado de Alagoas, saindo dessa condição recorrente de pobreza, de dificuldade, dessa coisa de viver da mão para a boca, de viver, de ganhar pouco e ter poucas oportunidades? A gente tem, no meu entendimento, a gente tem dois cenários bastante diferentes no Nordeste. Se você for ali da zona da mata até o agreste, litoral, você tem uma condição de fomento de empresas já bastante razoável. você já tem mercado, você já tem comércio, você já tem pessoas que têm renda, que podem sobreviver através do próprio comércio. Então, o que eu acho que nesse cenário precisa é somente do Estado não intervir como vem intervindo. Então, é deixar realmente que a iniciativa privada faça o trabalho dela e que o mercado regule isso. É óbvio que a desigualdade sempre vai existir. A desigualdade, especialmente no Nordeste, é causada pelos privilégios. Pois é. Os ricos, tanto em Alagoas que na Bahia, no Nordeste, a maior parte deles foi beneficiada pelo Estado, ou trabalha no Estado, ou é um alto cargo do Estado, ou é beneficiado diretamente com empresas que trabalham para o Estado, vinculadas ao Estado. prestam serviço para o Estado ou tem alguém do Estado, isso continua existindo. À medida que vai crescendo o mercado, isso vai reduzindo no sentido da representatividade do todo, mas continua existindo. A maior pobreza que eu vejo e que realmente me dói é no sertão. Em 2018, eu tive a oportunidade, como a gente conversou, de visitar aquela região para fazer a campanha do Bolsonaro. E é muito difícil quando você mora em um lugar onde não existem empresas, não existe emprego, a pessoa não pode plantar porque não tem água, não chega água e não consegue nem criar animais porque os animais morrem de sede. então você tem povoados ali circunvizinhos das cidades, eu estou falando de dois quilômetros do centro das cidades, cinco quilômetros dos centros das cidades, são completamente miseráveis. As pessoas vivem no Bolsa Família e passam um dia tomando cachaça e muitas vezes são julgados por causa disso, mas o cara faz isso porque muitas vezes não tem nada para fazer, não tem oportunidade nenhuma, não existe nada. então o poder público eu entendo que precisa intervir no sertão o que não deveria intervir nos centros comerciais, vamos dizer assim, nessas áreas onde hoje o mercado já se estabeleceu. Eu acredito muito no projeto, embora eu seja cristão, eu discordo de uma boa parte dos cristãos porque eu acho que a gente poderia dar uma alavancada muito grande no sertão do Nordeste se a gente fizesse algo parecido que os Estados Unidos fizeram, entendeu? De fomentar ali a parte de jogos, entendeu? Fazer ali uma nova Las Vegas, fazer ali um negócio de atrair rede hoteleira, atrair esses cassinos, então poderia significar tem um risco da lavagem de dinheiro e etc, mas para isso tem mecanismos, agora, independente disso, você geraria oportunidade para aquelas pessoas, o sertão do Nordeste é lindo, é lindo ali aquela região do São Francisco, dos cânions do São Francisco, aqui na divisa Sergipe, Alagoas, Bahia principalmente, uma região belíssima, o que falta ali para aquele pessoal parar de morrer de fome é oportunidade, fica dependendo do Bolsa Família, mas ele não tem absolutamente nenhuma outra alternativa, então é muito difícil, então assim, uma outra coisa que eu acho, que a gente, eu acho que até a gente conversou sobre isso lá atrás, do Bolsa Família ser atrelado com um curso profissionalizante para essas pessoas, então a pessoa recebeu, recebe o Bolsa Família, que eu acho que o Estado tem que chegar para emergencialmente ajudar essas pessoas, mas que formassem eletricistas, encanadores, pintores, atendentes, garçons, e que essas pessoas tivessem até mesmo na esfera pública as oportunidades, então que prestasse serviço à prefeitura, o eletricista, a escola... Um sistema de serviço civil, em vez de você ser tanto servidor público, você pode ter um serviço civil ligado a uma renda básica, uma renda mínima. Exato, então assim, você precisa criar mecanismos de tirar essas pessoas da dependência do Bolsa Família, a médio prazo, pelo menos, não digo a curto, mas a médio, para que essas pessoas possam ter uma profissão, possam decidir se querem ficar lá, se querem vir para outro lugar, mas que já venham com alguma coisa em vista, com alguma coisa que possa fazê-lo progredir, e que parem de depender do Estado. Não dá para ficar em casa o tempo inteiro bebendo cachaça e tomando, e recebendo o Bolsa Família, porque nem é isso que eles querem, as pessoas querem dignidade, e o trabalho é quem dignifica o homem, e eu acho que o Estado tem que ter esse papel de fomento de livrar as pessoas da dependência do próprio Estado, mas o que a gente vê muitas vezes são os agentes públicos, os agentes estatais, fazendo com que essas pessoas sempre dependam de uma miséria, que é para ganhar voto no ano de eleição. então é um ciclo que parece que não tem fim. Então as pessoas, e o PT fez isso muito bem, com esse terrorismo, mas se não for eu, vão acabar com o Bolsa Família, se não for eu, vão acabar com o Bolsa Família. Essa história deu certo até 2018. Deu certo até se provar que não é verdade, e é fácil provar que não é verdade porque ele continua. Mas veja, essa dependência precisa acabar, não é porque não é mais o PT. Sim, lógico, porque a gente tem, você, eu acho que deve ter lido o Luiz Vlach, com certeza, além do da Limpo, deve ter se falado, e o da Limpo fala que as pessoas não se sentem bem em ficar anos e anos e anos vivendo vegetativamente, de certa forma, com a mesada do Estado. As pessoas querem ter um desenvolvimento pessoal, querem sentir que empreenderam alguma coisa, que estão numa atividade, querem se sentir úteis. Então, essa parte, hoje a gente vê os municípios, os estados nem se fala, comprometendo quase toda a arrecadação com folha de pagamento, muitas vezes para assessores e coisas do gênero. E que muitas vezes nem trabalham, só estão na coisa. Exatamente, é só para preenchar a folha porque pede emprego. Então, um amigo prefeito do interior aqui que dizia, não, olha, ele só me pede emprego, só quer emprego, ninguém quer nada. E quando você podia ter uma renda básica associada tanto à profissionalização, a ganhar conhecimentos, a ter uma educação melhor, porque a educação não adianta só você oferecer ela, a pessoa tem que querer, tem que desejar aquela educação, desejar receber uma formação. E quanto ao serviço civil, acho que essa ideia do serviço civil pode mudar falar essa realidade e fazer com que as pessoas também aprendam, como se diz, aprendem a profissão, como você foi trabalhar na Oi, com telecomunicações, quanta coisa você aprendeu nesses anos, aprendizado é importante. Pode falar, pode. Não, é isso, eu vou deixar você agora à vontade, se você, os termos que você quiser tocar, fica à vontade, falar aí para o pessoal, a gente tem muitos amigos em comum, muitos mesmo, acho que quase todos os meus amigos em comum de uma série são amigos como o seu, a gente se conheceu através de amigos em comum, o Luiz, a Carolina, o pessoal, até fui conhecer a Maceió, eu e a minha esposa, que também é alagoana, graças ao seu convite, que a gente foi conhecer, enfim, deixar você à vontade para dar uma mensagem para os nossos amigos e falar que dias melhores virão. É, a gente tem um desafio muito grande pela frente, né, Chão, mas assim, eu acho que os cristãos, né, assim como eu, tem um papel preponderante nessa mudança, eu acho que os evangélicos já entenderam isso de forma muito mais concreta do que os católicos, né, e eu sou católico, o processo não é fácil, vai ser muito longo, muito difícil, mas já começou, se você para hoje e analisa o que nós éramos em 2014, o que nós tínhamos em 2014, e o que nós conseguimos hoje, e o que nós temos hoje, a diferença já é muito grande, nós temos uma população que ela é conservadora, naturalmente conservadora, apesar das esferas culturais trabalharem contra isso o tempo inteiro. O que a gente chama de conservador é conservar nossas melhores tradições familiares e os valores. Isso, 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 né, mas a gente sabe que as esferas culturais do país trabalham nessa contramão já há muito tempo, e pelo tempo que trabalham, parece que não tiveram tanto sucesso assim, acho que por isso que o Marx fala que a religião é o ópio do povo, né, porque a gente continua sendo cristão, né, e o cristão, ele não tem uma verdade relativa, ele tem a verdade absoluta que foi aquilo que Cristo nos deixou, né, e é o próprio Cristo, e nós temos esse exemplo como um norte na nossa vida, então, o que nós conquistamos nesses últimos seis anos, eu considero muito, né, frente ao que foi feito nos últimos 40 anos, é óbvio que a gente tem muita coisa para fazer, principalmente no âmbito cultural, né, as nossas universidades ainda estão tomadas, as redações de jornais ainda estão tomadas, as igrejas estão tomadas, mas existe hoje uma reação a tudo isso, não uma reação de reacionário, mas uma reação de choque mesmo, né, porque, por exemplo, eu acho que a ideologia de gênero foi um divisor disso, né, então, todas aquelas imagens de cartilha, aquilo que a gente descobriu que estavam nas escolas, e estavam, por mais que digam que não estavam, estavam sim, porque eu peguei esse material em escolas aqui, é... Eu já mostrei a foto com você com os livros na mão. Isso, pois é, essas duas cartilhas foram tiradas de escolas aqui, foram, profissionais da escola que chegaram e me entregaram, que encontraram lá, dizendo, olha, estão dizendo que não tem, mas está aqui, com o carimbo da escola para você, né, e esses livros estavam com o carimbo mesmo, né, então, assim, diziam que não estavam, mas estavam, e as pessoas se chocaram com isso, tanto se chocaram que se revoltaram, e diziam, poxa, não, pelo amor de Deus, aí não, né, nossas crianças, a gente estava até, a gente já até aceitava ser roubado, né, então já existia aquele, não, ele está roubando, mas ele fez, né, mas quando começaram a partir no âmbito moral, de uma forma tão grossa, tão forte, tão violenta, contra o elo mais fraco, que são as crianças, eu acho que isso serviu para mostrar a muita gente o caminho que nós estávamos percorrendo, projetos como Escola Sem Partido, e eu converso com o Miguel Nagib, essa semana passada eu estava conversando com o Miguel, que é o fundador da Escola Sem Partido, meu amigo, gente boníssima, mais do que o projeto de lei em si, o grande mérito do Escola Sem Partido foi trazer a discussão, trazer à luz aquilo que estava oculto dentro de sala de aula, aquilo que acontecia, mas que ninguém sabia, né, os pais não sabiam, e os alunos mal notavam o que estava acontecendo dentro da sala de aula, e hoje já é diferente, aqui em Alagoas eu sei que é diferente, os alunos estão atento, os professores têm mais cuidado, têm mais zelo com aquilo que vai transmitir, então, o processo de mudança, ele começou, né, é óbvio que nós vamos precisar fazer muito mais, e para isso a gente precisa de muito mais gente, a gente, o Olavo costuma dizer que a gente não tem sequer uma direita, e eu concordo com ele, eu acho que a gente ainda tem indivíduos que estão dispostos a isso, mas ainda de forma desorganizada, de forma desestruturada, sem uma base cultural, sem uma base intelectual por trás, que possa guiá-los, né, e apesar de todo o esforço do Olavo em torno disso, e da contribuição que ele já deu, né, eu, por exemplo, muita coisa do que eu sei, do que eu conheço, eu devo ao Olavo, e principalmente a influência dele, em outras pessoas que serviram como influência para mim também. Então, eu acho que a gente já evoluiu muito, Chão, né, mas nós temos uma grande missão pela frente, e isso vai depender de cada um, vai depender da minha força de vontade de continuar, da sua força para replicar, para continuar também o trabalho que você vem fazendo, de escrever novos livros, de deixar mais material para a posteridade, né, e de cada um fazer aquilo que tem mais talento, né, pô, se seu talento é escrever, pô, escreva, se seu talento é estar lá debatendo no parlamento, vai para o parlamento, se é não executivo, vai para o executivo. Agora, que a gente tenha, principalmente, como compromisso, os fundamentos da nossa fé e dos valores que a gente acredita, porque senão, lá na frente, a gente vai trair não somente a nós, mas aquilo que nos é mais caro, que são os nossos próprios valores. Com certeza, a gente passa, mas as coisas que a gente pode deixar ficam, né? Exato, e a gente tem que ter a consciência de que a gente não vai usufruir disso, eu tenho uma consciência clara que tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho deixado de fazer também, vai refletir nos meus netos, não sei se minha filha vai ter essa sorte, espero que tenha, mas para os meus netos, meus bisnetos, meus trinetos, é um processo longo, mas eu sei que nada está sendo em vão. Maravilha, Leonardo, quero te agradecer muito a participação, dizer que quero voltar outras vezes, quero voltar também com o vereador eleito e empossado e atuante de Maceió, Leonardo Dias. Está na mão de Deus. E do povo também, eu acho que... Também. As pessoas, né? Mas quando Deus quer, não tem quem tire, e se você não quer, também não tem quem bota. Com certeza. Então, eu quero agradecer e dizer que a gente está aqui, a gente comunga de todos os mesmos ideais e estamos juntos nessa luta. Vamos continuar juntos, viu? Eu acho que isso aí, isso é tranquilo. A gente já viu tanta gente mudar e tal, ah, vou para cá, vou para lá, a gente está junto, está firme aí na mesma tocada. Beleza, meu irmão, eu que agradeço aí o convite, viu? Grande abraço. Obrigado mesmo. Sempre um prazer falar com um amigo. E quando quiser voltar no ASEO, a gente está aqui esperando para um mais convidinho, seu ururu. Da mesma forma quando você quiser voltar a Salvador, já que você já trabalhou aqui, né? Então, já conhece também. Bom demais, agora a Salvador. Maravilha. Valeu, abração. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.